Olá meus amores, hoje resolvi fazer um vídeo para o canal, já estava com saudade, já tem uns 4 dias que eu tinha postado o vídeo, aí eu já estou com saudade, então, aí eu vou dar uma limpadazinha básica aqui no chão, aqui na minha casa, assim, só mesmo limpando o chão, mais ou menos, não é uma faxina, eu vou limpar mesmo só o chão, porque eu não limpo casa todo dia, porque já não dou conta mais de limpar casa todo dia, aí hoje eu estou limpando aqui, aí eu resolvi, aqui, né, deixa eu fazer um videozinho aqui, mostrando aqui para o pessoal, dando uma limpadazinha básica aqui, tá, aí eu joguei aqui um produtozinho aqui, nessa cerâmica, porque essa cerâmica é branca, e é uma cerâmica assim, muito, pega sujeira demais, encape demais, aí eu resolvi, né, fazer um pequeno vídeo, né, para mostrar um pouco da minha casa, aí aqui eu estou limpando, estou esfregando aqui na cozinha, né, aqui na cozinha, estou esfregando aqui um pouquinho, aí, aqui está muito quente, gente, ó, estou suada, vou ver se é agora, imagina quando eu terminar, tá, estou esfregando, porque essa casa, se não esfregar com vassoura, é a mesma coisa de não limpar, tá, aí vocês podem estar olhando aí, né, aqui o jeito da trama, estou esfregando aqui, viu, porque essa cerâmica aqui, eu já falei, é muito feia, e aí eu tenho mania de estar mexendo, de estar limpando, de estar esfregando, tá, porque eu gosto muito de dar as coisas limpas, não consigo, é, não consigo ter tudo limpinho, né, mas eu penso em uma coisa que eu gosto, é de limpeza, mas aí não consigo, né, a minha idade já não permite, 57 anos não é 57 dias, né, gente, mas mesmo assim, vamos lá, pegando aqui, pegando aqui, aqui na sala, aqui, né, aproveitando que hoje o Emmanuel está dormindo, gente, porque senão ele estava já os gritos aqui, né, aí, a mãe dele me ajudando aqui, e ele fica os gritos, mas hoje ele dormiu, aí eu, dando uma limpadazinha básica aqui, como eu já falei, já estava com saudade de vocês, está olhando os comentários, as coisas, mas resolvi, aí, gente, eu quero falar para vocês que eu estou limpando também aqui com um pouquinho de pressa, porque, acho que vocês viram no vídeo atrás aí que eu fiz com o outro, eu falei, mostrei as grávidazinhas que estavam aqui, né, aí uma delas está aqui, que ela não é daqui, é minha sobrinha, e ela é de fora, e ela veio pagar a neném aqui, e aí ela já está sentindo as contrações, né, aí eu estou aqui limpando rapidinho, o vídeo vai sair muito lindo, né, aqui é uma salinha, uma salinha aqui que é mais e só mesmo para, tipo assim, é uma sala que serve de quarto e tudo, assim, para as visitas, né, quando chega, tem outro quarto, tem um quarto de visita também, mas minha casa, graças a Deus, sempre tem gente de fora que vem, né, então, aí aqui, ó, tem uma caminha, aqui é uma sala, uma salinha, né, ali onde eu estava limpando agora, uma salinha é outra sala, mas aí tem essa salinha aqui, que sempre eu deixo essa cama aqui, para quando chega, às vezes vem mulher, vem homem, né, para não ficar tudo junto no mesmo quarto, aí já ficamos aqui e outras ali, e essas coisas que vocês estão vendo aqui, é porque eu pego mercadoria, assim, das pessoas para me vender, né, assim, eu pego coberta de cama, toalha de band, mas essas coisas assim, para mim revender dos outros, né, gente, para ajudar, eu sou aquela pessoa que eu já falei para vocês, eu não dou conta de ficar parada só, sem fazer nada não, eu tenho que mexer, fazer alguma coisa, para mim não ficar quieta, tá, aí é, é isso, ó, essas coisas que vocês estão vendo aqui, ó, coberta de cama, jogo de virol, jogo de tapete, toalha de banho, essas coisas, viu, eu não gosto de ficar parada não, aí eu tenho que estar sempre mexendo, em alguma coisa para poder, o tempo passar também, porque parece que quando a gente fica quieta, parece que o dia não passa, né, e é isso. Oi, gente, agora eu terminei, né, terminei de dar uma limpadinha básica aqui no chão, como eu falei para vocês, né, aí agora, tomei um banho, né, terminei, porque eu terminei suado, que parece que eu estava, era, me jogando água, entendeu, aí eu terminei de limpar, ó, está dando para ver, só mais ou menos o jeito aí, né, que eu terminei de limpar, só o mesmo chão mesmo que eu limpei, né, aí eu agora vou tomar um banho, a minha cidade está tão quente, gente, aqui, que eu terminei de tomar um banho e já estou suada, suada, suada mesmo, já estou ao jeito, acabei de sair do banheiro, aí eu vou agora, já estou no jeito, né, já troquei de roupa, aí agora eu vou levar minha sobrinha, né, lá no hospital, porque ela está sentindo as contrações, né, então a gente tem que cuidar logo, aí eu vou lá, eu estava de plano mostrar a minha casa para vocês, né, minha casa, vou fazer o vídeo da minha casa, como eu estou com pressa, vou ter que levar ela lá agora, aí eu vou deixar para outra hora, tá, depois que eu der também uma faxina, tá bom, então, gente, era só esse videozinho pequeno mesmo, só porque eu estava com saudade, né, de vocês, estava com saudade, então, é, desde já eu já quero agradecer a todos, como sempre, quero agradecer a todos e pedir para vocês que vocês não esqueçam, né, de deixar o seu joinha lá e também, gente, é que as pessoas que estão só visualizando os vídeos, eu agradeço muito, muito, muito mesmo por estar visualizando os vídeos, né, mas eu queria pedir também, encarecidamente, porque, gente, já tem muita, muita visualização, muita mesmo, então, eu queria pedir às pessoas que se inscrevessem nesse canal, se inscrevessem no meu canal para me ajudar, eu acredito se a metade das pessoas que estão visualizando os vídeos, pelo tanto que já tem, né, visualizações, pelo tanto que já tem, se já tivesse se inscrevido, a metade das pessoas já tivesse se inscrevido, eu acho que eu já tinha chegado lá no meu objetivo, viu, gente? Mas eu peço, encarecidamente, que vocês me ajudem, tá? Se inscrevam, porque vocês estão ajudando uma pessoa que precisa, tá, gente? Uma pessoa necessitada, uma pessoa que se insere, tudo que eu falo aqui para vocês, vocês podem procurar, que vocês vão ver que tudo que eu estou falando para vocês, que eu tenho contado sobre minha vida, né, sobre o meu trabalho, sobre a minha luta aqui na minha casa, tudo é verídico, tudo é verdade, tá, gente? Então, eu preciso de vocês, tá? Eu preciso de vocês. E eu agradeço a todos, e uma boa tarde, e até o próximo!